E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer uma aulinha rápida sobre a unificação italiana e, mais tarde, a unificação alemã. Bem, a unificação italiana foi uma unificação liberal que teve como destaque o Conde de Cavour, que foi o primeiro-ministro do reino sardo-piemontês, que era localizado no norte. O que ele fez? Ele começou a incitar a criação do Estado Unificado Italiano, sob o comando do rei Vitor Manuel II. Ele se baseou nos ideais liberais de Giuseppe Mazzini, um intelectual do reino sardo-piemontês que dizia que a Itália fará a si mesma, ou seja, cedo ou tarde ela tem que se unificar. Esses ideais provocaram um movimento em 1830 que ficou conhecido como ressortimento, que, traduzido para cá, fica ressurreição. Mas, enfim, um dos grandes apoios que o Vitor Emanuel conseguiu foi de Giuseppe Garibaldi. Vocês devem lembrar, eu espero que vocês lembrem, né? Ele esteve aqui no Brasil, ele participou da Farroupilha e, quando voltou para a Itália, ele criou o Exército das Mil Camisas Vermelhas, que ajudou pra caralho, assim, na unificação italiana. Vale ressaltar que, tipo, a Itália era toda dividida em ducados, estados, essas coisas, e muitos deles estavam sob tutela da Hungria e da Áustria. Eu ia falar Austrália? Mas, enfim. Daí, o que fazer? Ele, o... Conde de Cavour, ele primeiro fez uma aliança com Napoleão III da França. Pra quem não sabe, Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Napoleão I. Napoleão II era o filho de Napoleão I que morreu. Mas, enfim, isso a gente não tá falando da França. Daí, entre 1859 e 1861, houveram várias conquistas territoriais na Itália. Como, por exemplo, a Sicília, a Toscana, Romana, Lúcia, Luca, desculpa, e a Lombardia. E depois, tipo, depois de várias outras campanhas militares, como, por exemplo, eles conquistaram Veneza, enfim. Em 1870, com o apoio alemão, teve a anexação de Roma. E isso foi um problema. Não, tipo, é, enfim, foi um problema. A Roma ficou, se transformou na capital do Império... Não Império, desculpa, eu tô meio confuso. Roma tornou-se a capital do Reino Italiano. E com isso, o Papa Pio IX, ele ficou meio puto, digamos. Porque ele tinha acabado de perder vários estados. Ele, supostamente, perdeu uma grande fortuna e influência sobre os fiéis. Daí, o que ele fez? Ele alegou ser refém do Reino Italiano. E, tipo, foi um choque, porque a Itália é um dos países mais católicos, assim, que existem. E eles não tinham apoio do Papa. Essa questão ficou conhecida como questão romana. E só foi resolvida lá pra frente, em 1929, com Benito Mussolini. Ele, o que ele fez? Ele fez o Tratado de Latrão, que foi a criação do Vaticano dentro de Roma. E também, é, uma, um pagamento, assim. Eles pagaram uma indenização ao Papa, sabe, danos morais. E é isso que foi, essa foi a unificação italiana. Então, recapitulando, o que vocês têm que lembrar? Conde de Cavour com suas alianças. Garibaldi com o exército das Mil Camisas. E a questão romana. Só isso, bem fácil. Boa sorte pra quem precisar disso. Então, agora a gente vai falar sobre a unificação alemã. A unificação alemã, os livros didáticos tratam de um jeito diferente da unificação italiana. Porque eles dizem que foi uma unificação conservadora. Mas, não vamos abordar isso, vamos pro que interessa. Um, uma, a pessoa mais importante da unificação alemã foi Otto von Bismarck. Que foi o chanceler da Prússia, eleito em 1862. O que que o Bismarck fez? Ele convocou os liberais e, e teve uma frase célebre dele, que foi, vou fazer um sotaquezinho, sabe, só pra só. Ou, os problemas de hoje não são resolvidos com discursos, mas sim com ferro e sangue. Tipo, com isso, ele conseguiu o apoio liberal e partiu pra unificação. Mas, antes de tudo, ele teve que fazer vários investimentos no setor bélico. A estratégia de Bismarck foi começar a derrotar os inimigos mais fracos, pra depois ir para os mais fortes. Uma coisa bem lógica, né? Porque você não vai atacar o inimigo mais forte primeiro. Então, os três inimigos da Prússia, não inimigos, mas só que os que detinham territórios no que Bismarck queria transformar na Alemanha, eram a Dinamarca, a Áustria e a França. Então, primeiro, ele começou um confronto com a Dinamarca. Não que começou, tipo, direto assim. Primeiro, ele fez uma aliança com a Áustria. A justificativa dele foi que os germânicos, quer dizer, que os alemães, só podem ser governados por germânicos. E os dinamarqueses não eram germânicos, mas sim os austríacos. Então, eles ficaram tipo, ah, eles querem uma aliança porque a gente é germânico, tudo irmão. Paz? Não. Daí, iniciou-se a Guerra dos Ducados. Foi como, é, foi... E iniciou-se, então, a Guerra contra a Dinamarca, que ficou conhecida como Guerra dos Ducados. Porque no final dela, dois ducados foram anexados no território alemão. Eles foram... Ai, peraí, coceira na sobrancelha. Eles foram Halsten e... Eu não sei pronunciar isso, cara. Shellswick. Eu vou escrever aqui em algum lugar. Mas, enfim. Depois disso, com esses dois ducados anexados, o Bismarck começou o investimento na tecnologia da comunicação. Ele ligou toda a Alemanha com o telégrafo, essas coisas pra... Porque assim, porque ele pode. E depois eles estavam preparados pra atacar os austríacos. Só que tinha um grande risco de Napoleão III intervir nessa disputa territorial. Então, o que que Bismarck fez? É, o Tratado de Birahitz... Bir... Birahitz... Não sei como se fala em alemão. Em 1865. Onde Napoleão III se comprometia a não intervir em nenhuma disputa territorial entre Prússia e Áustria. Daí, logo em seguida, em 1866, teve a Guerra das Sete Semanas. Em sete semanas, a Alemanha declarou Guerra à Áustria e derrotou eles. Foi bonito. E com isso, os principados da Confederação Germânica ingressaram na Alemanha. Fugiu. Não sei porquê. E depois, o último confronto que eles fizeram foi com a França. Foi o mais, assim... Delicado. Tipo, eles usaram como... Desculpa? Não desculpa, mas sabe, foi um dos motivos. Foi que o sobrinho do rei da Prússia, o Leopoldo, ele tinha a pretensão sobre o trono da Espanha. Ele seria um dos pretendentes a ser rei da Espanha. Só que Napoleão III, que adotou a política expansionista do tio, não queria isso, né? Porque tem que expandir. A Espanha é meio atraente. Ou não, não sei, nunca fui, infelizmente. Daí, ele exigiu a renúncia dessa pretensão. Só que Bismarck sabia que se ele se renunciasse não ia ter guerra. Então, ele obrigou o Leopoldo a continuar com isso. E daí teve a guerra, em 1870, contra a França. Só que Napoleão não esperava por isso. Napoleão III. E ele foi dizimado. Tipo, pum! Foi tipo isso. E daí, o que aconteceu? Napoleão III foi derrubado. E em Paris, começou um movimento comunista, que ficou conhecido como Comuna de Paris. Que foi o primeiro governo operário da história. Só que acabou num puta de um banho de sangue, já que 20 mil pessoas foram mortas nesse conflito. E bem, isso é basicamente a unificação alemã. Então, pontos importantes, Bismarck como chanceler, a Guerra dos Ducados, a Guerra das Sete Semanas, e a Guerra contra a França. Ah, e a Comuna de Paris. Bem, mais uma vez, boa sorte. E até o próximo vídeo, ou não, não sei se eu vou continuar, né? Falou! Amém. Amém.